BATALFIELD AIRLINE BATALFIELD AIRLINE Canal Leonardo Produções Só que não Seja bem vendo este grande combate entre Duas pessoas, um nega e um branco John Jones vs Gustafsson Esse cara Estamos aqui comigo E com ele Leonardo Produções Com o Fábio Teixeira Isso mesmo E vai começar O árbitro aponta É mal lido e começa a porrada Pumba na boca Gustafsson dá um pontapé Pumba 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 Agora o Superman Punch está muito a porrada Gustafsson dá um pontapé A avisar que se for menor Oh 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 Ganda Gans Deixe-me falar Aviso que se for menor de 16 anos Por favor contacte as nossas Continuado E continuado Pumba 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 Isis 3 minutos e 50 3 minutos e 50 é o que falta para acabar primeiro ronda falsos E está no chão E agora que está a dar de porrada Pum! 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 E agora Jon Jones consegue escapar Jon Jones Pum! Jon Jones dá-lhe na barriga É o Gustavo só Gustavo não vai desgostar e tenta-lhe dar também E leva um soco e leva outro Jon Jones estava a um bocadinho de porrada no ombigo Jon Jones leva na cabeça para também Jon Jones está muito frenético A luta muito parecida A luta muito parecida A luta muito parecida E agora que quase Tocou-te na pila E agora E agora Karate Pum! E deu-lhe outra na barriga Pum! Outro na barriga Isso é entre Jon Jones e Gustavo só Pum na cabeça Publicidade da Nintendo E continua a ser feita Pum! 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 E agora Jon Jones agarra Gustavo Manda ao chão E agora estou a beijar Oh meu Deus Amigos Ai deixou-me lamber a sua feita A Kimura Lock Mas Gustavo escapa E eles continuam a beijar Escaparam-se Só um por... Jon Jones tenta-lhe dar um... Cotevelo Não se esqueça GTA 5 para PS4 Em novembro Continuando E agora a ferrada continua Gustavo Gustavo parece que está E que ponta pé na cabeça Gustavo E agora Gustavo concentra-se na cabeça E que ponta pé mas Outro ponta pé A cabeça está muito... E um ponto onde Gustavo está quase... Gustavo parece que está a dar muito na cabeça Na cabeça E que... E que ponta pé 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 Que ronda Que ronda Que ronda A ronda foi muito boa Jon Jones esteve quase aqui para trás Mas... Sim eu concordo Vejam aqui Vejam aqui Este... Ataques técnicos E Jon Jones que uma vez no chão Eu acho que foi da bebida de ontem Mas não vamos estar aqui A falar sobre coisas muito bem E Jon Jones ficou... Não sei como é Todas as canelas E andam para trás Este Gustavo não joga um catano E olha esta gaja boa que está aqui Com boas mamas Se fosse real Eu comia a toda E é Só que faz muito o jogo Não sei como é Não sei como é Olha lá Sim E ficava com a de... A de... A de... A de... A segunda ronda Começou Começou É... A Gustavo comece a dar Muito na cabeça E uma troca de toques E a de... 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 Agora eu estou a selingir Mas está mais... Gustavo super consegue sair O que ponto está passe no barriga Gustavo não está no chão Mas... Ele se levanta Ele está seless Ele está... Mas... Jones quer ir através O que jaana Ih... Mas Vadus está tentando A luta Muito controllada Esta luta Promete muito na gente E agora Jon Jones ataca muito na cabeça Socos, uma troca de socos muito rápida Agora Jon Jones agarra Agarra Gustavo para o chão E que socos Mas Jon Gustavo só consegue sair Se quer escapar E aí Gustavo mostra as habilidades de calça dele Se quiser uns calções como o do Jon Jones Vá a Sportzone Onde você consegue os melhores preços Pela melhor qualidade E vamos continuar Jon Jones e Gustavo estão uma luta muito igual E fazer várias trocas de socos E agora Jon Jones agarra outra vez E agora Jon Jones agarra outra vez para o chão Gustavo só Mas isto para... Na barriga Na barriga? Continuando Jon Jones gosta de estar perto do Jon Jones Jon Jones gosta de estar perto do Jon Jones Leonardo O que é que você está a achar desta luta? Eu estou a achar muito emocionante E pulgante Porque os dois estão a dar muitos pontapés na cara E ninguém morre Aqui ninguém morre E na barriga? E agora a barriga de Luciano está a achar E agora a barriga de Luciano está a achar E agora... E Jon Jones faz um art técnica de Spider Tô e a batata E aí 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 Não dá para ver muito bem o que é, mas pensa-se que é o Jonjo E que ponta pé de Gustavo Que ponta pé de Gustavo na cabeça E vou de pausa para o comentário Desculpa lá esta pausa Foi um problema técnico Faltam 20 segundos para o fim da segunda ronda Este combate esta muito intenso Já sabem Iiiiiiii Será que vai acabar? 3,2,1 Acabou a segunda ronda Se quiser Parece que é o Jonjo Se quiser Ténis de qualidade Vá Oh caralho Pronto Onde é que é? Mais pra cima Mais pra cima Vejam este joelhado na barriga Só que depois veem a chupidez do Jonjo Ele dá socos no ar Ok Pum Pum Este combate esta muito frenético E vem a perna do ajo A perna dele torce-se toda Estás livrado do Jonjo E outra gajo boa Mas alguém saltou Alguém foi o otário que saltou Continuando E vamos para a terceira ronda Gostar superman punch E agora os pontapés na cabeça Estão mais a focar nessa terceira ronda Será que alguém vai ganhar isto E há dois knockdowns para Jon Jones Jon Jones vence em superioridade Contra este Al Sandro Gostcoise Que está muito fraco Vence o superman punch E vários golpes repetitivos Porque são todos burros E ainda ninguém percebeu as combinações deste jogo E que Que Golpe a marieta E agora Jon Jones agarra Com muita força e violencia Nossa que violencia E agora estão ali tipo a namorar E olha para isto Estão a mexer E conseguiu E que Pumpe a perna Focinha do Gustafson E quem será que vai ganhar isto Leonardo O que é que você está Como é que está a achar da prestação do Jon Jones Eu estou a achar ele muito tranquilo Porque ele costuma ser uma pessoa muito agressiva Aqui e de qualquer lado Foi a minha Se quiser calções Sujos de sangue Como os que tem O Jon Jones Vá à loja da UFC Compra esses calções Por menos de 430 euros Em promoção E agora E agora Continuando Jon Jones tem que dar Gustafson consegue dar muito para a cabeça da cabeça Faltam dois minutos quase certos para acabar a terceira ronda Se isto acabar vai ter que ir a O Jon Jones tem que dar no corpo que era quando Gustafson tinha caído Jon Jones Não mover a cabeça do Jon Jones Neste momento a cabeça do Jon Jones Está muito mal Da cabeça E agora E que ponta pé na cabeça Agora Gostava-me sequer de atacar muito a cabeça do Jon Jones Jon Jones não desiste E que ponta E que porrada na cabeça Acabou E acabou Acabou E acabou E acabou Alec Sundar São Paulo e Vitorioso! Vejam! E antes de acabarmos... Antes de acabarmos... Vamos aqui ver o resto das repetições. Antes de acabarmos vamos aqui ver as repetições. Foi um bom combate! E já sabem... Se quiserem... Autógrafos... No dia 23 no Colombo... Vão lá estar... O Nodi! Já sabem... Daqui é tudo! Adeus! Da minha parte e da parte de... Eu agora vou comentar um bocadinho... Fábio... Doçalves fez um excelente... Só que não! Parece que coisas pretas estão a acontecer! Vai! A gente vai... A gente vai despedir! Até à próxima Fábio! Adeus Leonardo! Joao! Já estou! Tchau! 날 Tchau!